É o tigão, pô! É o tigão, sério! É o barbudo! É o barbudo! Olha o charada aí! Olha o fulho que tá, é o melhor do ano, mano! Boa! É o meu braço! Olha o charada aí, mano! Olha o charada aí! Tá vendo ele, gente? Tá vendo ele, gente? É o charada, mano! É o charada, é o capitão, cara! É o capitão! É o capitão aí, cara! É o barbudo! Tô vendo? Tô ouvindo tudo? Tô ouvindo tudo! Toma conta dele, hein! Tô colocando a minha bota, hein! Tô uma conta! Tô uma conta! É! Tô uma conta! Tô na servida.